O final da tarde da última sexta-feira foi todinha deles. Os pais da educação infantil do Instituto de Educação Alfa fizeram questão de prestigiar seus pequenos neste dia tão especial. Para dar início às comemorações, eles foram reunidos no pátio para assistir os filhos cantando. Em seguida, a hora mais esperada pelas crianças, as brincadeiras. Eles sentaram no chão para participar da atividade da bola. Nós temos entendido que o dia dos pais, o dia das mães, eles vêm perdendo a força ao longo do tempo. Hoje nós temos também a ideia do dia da família, que é muito importante essa participação da família toda. Mas essa ideia do dia dos pais e o dia das mães, ela tem perdido um pouco a força. E nós temos mantido isso no nosso calendário já há alguns anos. Nós temos recebido um retorno incrível. Hoje nós tivemos adesão de praticamente 100%. Então isso mostra para a gente que ainda é possível essa construção e essa ideia. Porque pai é pai, mãe é mãe, não deixa de ser jamais. E filho é filho sempre. E essa ideia traz para a gente essa importância de entender que esses dias não são grandes eventos. Megas eventos. Que precisa ter uma roupa, uma fantasia enorme, algo. Mas algo que una essa importância da educação, da escola, dessa parceria, da família com a escola. Vale muito a pena, é uma emoção muito grande estar com eles. E eu vejo que para eles também é uma emoção muito grande. Eles ficam muito contentes, eles ficam numa expectativa muito grande. Então a gente tirar esse tempo, poder vir participar com eles, acho que é mais emocionante para a gente que para eles até. Eu sou a energia do meu pai. Vale a pena, eu acho que a escola Alfinha, ele está resgatando esse momento tão atarefado que a gente tem na correria do dia a dia. A gente tem essa oportunidade de participar da escolinha, um dia com eles na escolinha, isso é um privilégio. O Gabriel é um presente de Deus na nossa vida, ele é uma criança boazinha, feliz. É uma alegria estar aqui com ele, esse dia tão especial, que é o dia dos pais, participar desse momento maravilhoso com ele aqui. Que eu amo ele, que eu sempre vou amar. As atividades propostas pelos educadores do Instituto de Educação Alfa viram de encontro com o tema Filho, a energia do pai. O pai chega cansado ao final do dia do trabalho e a criança continua ali pulando, brincando. E aí nós trouxemos isso para a escola, para que esse momento de brincade também fosse vivenciado aqui dentro do espaço escolar. O Marcelo disse que estar perto da filha Ana Lívia é sempre uma alegria, ainda mais no ambiente que é a rotina dela. O pai é participar da vida do filho, né filha? O pai é estar junto, participar, dia a dia. É difícil, a vida da gente é muito corrida, mas a gente tem que tirar um tempinho para os filhos, né? Eu sempre gosto de participar, estar junto. É gratificante para a gente, né? Até chora para fazer essa organização, chorou ali, né? Um pouquinho só, ela é muito emotiva, ela gosta de participar, adora e é importante, muito importante. Que eu amo o papai. Feliz dia dos pais, papai. Obrigado, filho. É um momento que não tem o que pague, né? A gente está com o filho da gente e proporcionar um momento de alegria para eles, né? Eu cheguei um pouco atrasado, mas cheguei. Quase que eu não chego, mas a minha linda merece. Ele é meu gatinho e meu princípio, eu amo muito ele. Além das brincadeiras no parque, os pais participaram também de um delicioso café da tarde, composto por um cardápio diferenciado, com lanches saudáveis e nutritivos. Como presente, receberam um tônico, juntamente com um copo, alusivo ao seu dia. Quero agradecer a todos os pais que participaram, entendendo dessa importância, compartilhando conosco esse sentimento de crescer juntos e vendo as nossas crianças crescerem. E agradecer a equipe de trabalho, que também, se não há equipe, se não há junção de ideias, não há nada, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, agradecer a equipe, agradecer a Maria Lúcia e agradecer também a Lívio El, que trouxe pra gente aí uma degustação pros pais também. Em nossas vidas, depois que te conheci, é como se não houvesse antes, o mundo é agora e em diante, é como contar um jardim. Chama de amor, chama de rio, chama de amor, chama de amor, aquilo que mora nesse coração. Papai! 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 Mano de rio, nafilli! Aplausos